A gente pegou o ferry boat e foi o zumbi dos palmares que a gente pegou e a gente foi em direção a Matarandiba. Matarandiba é uma localidade que fica em Veracruz. Tá sofrendo há pelo menos um mês com uma cratera que se abriu de 70 metros de largura e profundidade. Fica nas terras da Dauquímica, uma empresa internacional, uma das mais ricas do mundo. Que explora minérios e eu nem sabia, mas ela explora minérios também em Itaparica e em Veracruz. Meu amigo, é muita grana, é muito dinheiro e a comunidade que não tem saneamento básico, não tem infraestrutura, não tem o mínimo. Está sofrendo demais agora com o pânico dessa cratera que segundo eles pode tragar toda a comunidade. E aí, como é que fica a cabeça de uma família que não consegue dormir com medo de morrer a qualquer momento? Ninguém sabe, nem mesmo a empresa deu respostas. Mas a gente fez questão de ir lá hoje pela manhã e mostrar a revolta e o medo dessas pessoas. A incerteza do amanhã. Direto de Matarandiba, Veracruz. O sistema é bruto, meu. Isso é exclusivo. A gente já está na estrada que dá acesso à localidade Matarandiba, aproximadamente 7 quilômetros até chegar lá. A estrada não é muito boa. Isso parece ser proposital, não só da empresa da alquímica, que tem a maioria das terras, mas também das pessoas que moram por aqui, para evitar o acesso imediato à localidade. A multinacional da alquímica já explora as terras dessa comunidade desde a década de 70, há exatos 46 anos. A comunidade rica, por aqui tem muitos minérios, são explorados anualmente em torno de 700 mil toneladas, principalmente de salgema, que seria o principal minério que está sendo extraído próximo àquela cratera. Cratera do medo, porque a comunidade não dorme direito. Matarandiba quer resposta. Opa, meu irmão, tudo bem? Você, a mão do coração, você manda a ver. Essa é a mão esquerda. Obrigado, meu irmão. Você manda a ver, cara? Me diga uma coisa. O que é que você fala aí dessa cratera que apareceu aí? Isso aí foi uma deforação, não mentir. Aí tu não pode esconder atrás da verdade, não. O sistema conselho é bruto, é brutíssimo. Me diga uma coisa, eu vim aqui para tentar entender um pouco desse negócio da cratera aí que apareceu, né? O que é que os moradores aqui têm a dizer em relação a tudo isso? O que vocês acham que é? Eu, particularmente, medo. Por mais que eu tenha fé em Deus como eu tenho, por mais dizer que está fazendo medo, está. Vai cavando um buraco, né? Então, faz aquela cratera e sai. Então, um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui, a tendência da terra aqui ficar frágil e descer, o que está acontecendo? Ninguém sabe até quando nós podemos suportar isso. Não dá para dormir tranquilo aqui. De jeito nenhum. A terra a gente vê que está realmente fraca. O lugar que era alto... Está mais baixo. Está mais baixo, entendeu? Sem falar o barulho que a gente, às vezes, no meio da noite, a gente está... Estrondo, é? Não, estrondo, é. Como é que faz esse estrondo? É tipo uma bomba. Tipo como a bomba, o pessoal usa a bomba para peixe. E acontece de lá também? Acontece. Será que é da mineração? Eu estava achando que sim. Com certeza. Então, o medo persiste. O medo persiste. O negócio é crítico. É crítico. Pois é, e a gente está caminhando aqui, a gente continua caminhando pela comunidade de Matarandiba. Vivem aqui aproximadamente 900 pessoas. E como a gente já tinha dito, e as pessoas também, é assim, não tem asfalto, o saneamento básico também é muito precário. E, obviamente, a pavimentação também. Bom dia. Posso falar com a senhora? Em relação a essa cratera aí que apareceu, a comunidade, de uma certa forma, está com medo. E a senhora está com medo também? Eu não, estou entregando a Deus. Entregando a Deus. A Deus. E eles que eles resolvam também. Então, o que eu quero é isso. A gente viveu em paz conforme a gente vivia. Vem cá, vamos mostrar aqui a rachadura, na casa da dona Dilma. Olha onde é que vai a rachadura. Até lá em cima, descendo de novo. E vem até o chão também. O chão aqui da casa, ó, começa a ficar rachado também. Dona Dilma, é uma situação muito delicada, hein? É. É entregar a Deus, né? É entregar a Deus e tudo vai ser resolvido. Com fé em Deus. Com fé em Deus. É, o Zé, essa sensação de medo, de tensão, está hospedada na comunidade desde que nós tivemos conhecimento do surgimento da cratera, tá? De verdade. Tem alguns moradores que já foram embora da comunidade, com certa idade. Alguns que ainda estão com essa... não conseguem dormir e que estão com a... estão sofrendo uma agressão psicológica verdadeira, inítida, na afeição, no comportamento. Como eu estou dizendo, essa sensação de medo e de tensão está hospedada na comunidade desde que tivemos conhecimento do surgimento da cratera. A empresa alegou que eles não têm ainda conhecimento do que é, tá? A grande maioria dos moradores, eu acredito, não descarta o imposto de que a DAL tenha promovido isso, tá? Porque eles extraem salgema, é uma matéria-prima que tem encontrada abaixo do solo, uma certa profundidade, mais de 1.300 metros. E são mais de 40 poços perfurados, tá? A gente tem 34 poços inativos, imagina. São 6 poços só ativados. E eles alegaram que ainda não têm conhecimento do que é. Houveram duas reuniões com a comunidade, certo? Foi criado um grupo de trabalho que conta com a participação de integrantes das associações comunitárias e de moradores. Esse grupo de trabalho, se é a responsabilidade, fica paralelo à DAL e acompanhar todo o processo de estudo. Além desses próprios moradores terem acionado os órgãos legais. Mas assim, a empresa lá alega que eles não sabem o que é e que vão fornecer todas as informações necessárias para que os moradores saibam o que tem ocasionado o surgimento daquela terra. Gil, a primeira equipe de reportagem a vir aqui foi a sua. E como é que você encontrou a comunidade? Como é que eles estavam? Apreensivos? Demais, Zé. Na verdade, a sensação que eu tive foi de totalmente desespero dessa comunidade. Quando entraram em contato comigo, eu disse, Gil, mas pelo amor de Deus, vem aqui porque ninguém quer mostrar a realidade. E a gente vê como realmente é o nosso trabalho, mostrar a realidade. Você chegou muito próximo lá da cratera. E qual foi a realidade que você viu? Realmente dá muito medo de chegar próximo? A uns 100 metros da cratera, eu vi um estrondo. Aquilo ali eu me segurei na árvore. Minha pressão desceu na mesma da hora, porque a só zoada deixa você em pânico. Imagina quem mora aqui. E aí a gente foi se aproximando, foram uns 15 homens comigo daqui da comunidade. Inclusive, muito obrigado por acompanhar a gente, a nossa equipe. Foi 15 homens, eu mandei 10 ficarem afastados por causa do peso, porque eu fiquei com medo daquela terra descer. Eu não posso, Zé, me aproximar mais. Aproxima a câmera aí, cinegrafista. Eu não posso mais me aproximar, porque isso aqui está tudo em risco de desabamento. Olha para isso, olha a cratera. Toma isso tudo, vai pegando aí, cinegrafista e mostrando. Abra aí, Dão. Eu estou assustada, meu coração disparou com o impacto, a cada impacto, cada pedaço de barro que cai aí, que assusta. Como é que fica uma situação dessa? Não dá para ninguém ficar tranquilo. E ele está pôndo só com a peneira, que o resultado só sai daqui de 5 a 6 meses. Mas não dá uma solução definitiva às pessoas, para que acalme o coração. E é apavorante. Como é que uma empresa, depois de 6 meses, vai fazer o estudo que vai passar para a gente, rapaz? Isso é um absurdo, pô. A gente vai esperar daqui a 6 meses, essa falta de respeito que a da química está tendo com a gente aí. Então está sendo apavorante, a gente não dorme. Todo mundo preocupado. Usa ronca porque essa cratera daí, Gil Lima, esteve lá e presenciou, ronca. Parece que está desabando tudo por baixo. Então a gente está apavorante, está sendo uma coisa assustante. E fica nessa coisa aí, todo mundo nesse impasse aí, esperando a boa vontade da da química. E os moradores usam até conchas para consertar a rua, as escadarias aqui feitas. A gente está chegando em uma moradora aqui, que é nascida e criada, também está com muito medo das rachaduras. Bom dia! Maria, situação dessa cratera aí é preocupante, né? Para todo mundo. Estou vendo impessoalmente, talvez na televisão. Prazer em visê-la, viu? Prazer mesmo. Como é o nome da senhora? Maria Mercedes Pereira. Maria, situação dessa cratera é preocupante. A comunidade toda já falou com a gente aí. E a senhora? Está com medo? Não, a gente não... Deixa de não ter medo, né? Porque nunca aconteceu isso. Agora aconteceu, aí a gente fica com medo. Principalmente eu que moro aqui há tantos anos. Nunca vi nada disso. Bom dia, bom dia! Estou entrando aqui na casa de Dona Maria. Ela é da sua mãe? Sim. Opa! Deixa eu entrar aqui um pouquinho mais. Vamos dar um ganho. Ó, que situação, hein? Rachaduras aqui na casa de Dona Maria, hein? É, amigo. Olha a rachadura aí, ó. Rachaduras aqui na casa de Dona Maria. Por todos os lados, hein? Vamos aqui, fora aqui também. Na sala, no quarto e na cozinha também. Ó, aqui na cozinha aqui, ó. Olha aí, ó. Do teto ao chão, hein? Muitas rachaduras aqui na casa de Dona Maria, que só vem aumentando. Ó lá, no outro lado aqui também, ó. Outras rachaduras aqui. Muito complicada a situação. Imagine dormir. Olha aqui na viga aqui também, ó. Tem uma rachadura aqui também na viga. Aqui no banheiro também? E no banheiro também. Olha lá, entra lá, que é muito pequenininho o banheiro. É complicadíssimo. E eles já deram alguma resposta pra vocês? Não, eu só tô vendo aí o comentário, né? Porque eu não vou pra reunião pra ver. Só ver as palavras aí que vai dar, não sei pra onde, não sei pra onde. Acho que é a Alemanha, né? Sei lá, pra fazer não sei o que. É lá pra estudar, mas eu não sei o que. Tá muito complicada a situação. Vamos pra lá, Dona Maria? Casa toda rachando. A situação aqui é muito complicada. E outras casas também. Muitas casas, na realidade, aqui em Matarandiba, estão do mesmo jeito. A situação da Dona Maria é apenas uma de todas as que estão acontecendo. Medo muito grande, apreensão. E ninguém sabe o que é que pode acontecer. Eu moro aqui, eu vim pra aqui com menina, não sou filha daqui, mas minha pequenina me conta com filha daqui. Porque eu tenho 79 anos que moro aqui. Nunca vi uma coisa dessa, pra agora eu vi. Eu vou aproveitar o momento pra agradecer até a TV Bandeirante, com o Gil Lima, o programa de UZ, o Brasil Urgente. Foi quem chegou primeiro aqui na cratera, porque a comunidade procurou todas as emissoras. E não teve o apoio de nenhuma delas. E depois que vocês vieram, aí começaram a chegar as outras emissoras. Então, se não fosse assistência de vocês, infelizmente ninguém tava sabendo disso. E a comunidade não vai parar, não. Não vai parar, não vai desistir. A gente tá aqui, independente de qualquer coisa, pra lutar. E pedimos o apoio de vocês também, pra que não venha cair no esquecimento. Tragédia anunciada em Matarandiba, Veracruz. A Dauquímica está sendo obrigada a mostrar laudos de explicações sobre o que ocorreu aí. É óbvio que tem muito a ver com a exploração aí, principalmente do salgema. É claro que tem muito a ver com a exploração feita aí desde a década de 70. É claro que tem a ver aí também com a exploração feita a 1.300 metros pra baixo. Agora, seis meses, o INEMA e, obviamente, a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, está exigindo que a Dauquímica apresente laudos em 90 dias. Esperamos que esses laudos apareçam. Houve, inclusive, uma reunião entre moradores, moradores, representantes da associação lá de Matarandiba, na Secretaria. Agora tem que ser mais enérgico, hein? Tem que ser mais enérgico. E eu fiquei pássimo com a Prefeitura de Veracruz. Em meio a tudo isso, a Prefeitura de Veracruz não tinha avisado a população sobre a cratera, mesmo sabendo antes. Sem alertar o povo, foi um morador que descobriu a cratera por engano. A Dauquímica, não, de início, não avisou a comunidade. A Prefeitura também não avisou a comunidade. Como é isso? O povo é o corno, é o último a saber sempre. Sim! Tem que mudar, inversão de valores aí. E, enquanto isso, eu fui lá e constatei, você viu aí, falta saneamento básico, falta pavimentação, falta estrutura pro povo que vive lá há muitos e muitos e muitos anos. E não querem sair de lá. Não querem sair de onde nasceram e foram criados. Tem que respeitar o povo e as suas origens. A história de um povo deve ser respeitada. Mataram a Diva. Estou com vocês, hein? Enquanto a Globo esqueceu, a Record esqueceu, todas as outras esqueceram, a gente continua com vocês aí. Até o final! Dauquímica! Pode ser internacional, multimilionária, não estou nem aí. Vai ter que responder. Se é crime ambiental, tem que responder. Se está fazendo errado, tem que responder. Eu quero a resposta da Dauquímica. O sistema é propicílio e é para qualquer um.